Sem essa de perder, só vamos somar porque hoje nós tá aí Menos blá 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 pra me chegar aqui Foi muito fiel, varo mano e eu perdi Foi morar no céu, não vou deixar levar Desci a bala porque o infinito é meu patamar Sai do fundo do pão, foi maior sufoco de todo mundo Pisa dando dinheiro, malandando o pão Corrando do pão e ela vem me ajudando Ouvindo meu coração